Legendas por TIAGO ANDERSON essência vitus que é para pegar lá aqueles sinalizadores das partes do Grendel então é só fazer arbitragem normalmente e andando por aí você pega os as essências vitus eu acabei de pegar um aqui dá para marcar esse essência vitus não sei se é isso daqui não também não acho que ela ficou aqui dá para marcar esse essência vitus também mas é isso aí assim que eu consegui juntar um tanto aqui para pegar pelo menos duas partes lá ou todas as partes é isso aí sinalizador de cada parte eu volto vai demorar um pouquinho paciência vamos ver quanto já temos 5 preciso de 25 para cada parte tinha uns 30 uns 25 lá e é isso aí saí da missão já pegou 3 essência vitus mais 5 vamos lá ver se a gente compra um para tentar pegar pelo menos uma parte né para ver se dá mais ânimo tem que começar né de um jeito ou de outro então essa é a primeira tentativa aqui de pegar alguma parte dele né não para lá para cá para cá pego pegar o primeiro sinalizador ou para recolher honros obtém a arbitração a primeira do senão 44 só dá para pegar 1 vamos aprender 1 Estas honras foram bem ganhadas, Tenno Europa Tem um lugar novo aqui, não sei Campos de gelo de Fidel Eu não tinha a ver se tinha esse lugar, devia ter verificado Mas vamos ver se é aqui em Consumíveis, que dá pra colocar ele Vamos saber Vamos ver se ele é um consumível Nada Eu vou tentar ir naquele lugar Se não for Não sei Mas deve ser Europa Pelo jeito É uma missão solo Campos de gelo Só apareceu esse local Vamos ver se conseguimos pegar a primeira parte do Minha posição foi comprometida Defenda o cargo até que as reforçam Veja os sistemas de segurança Eu não faço a mínima ideia do que tem que fazer Eu não faço a mínima ideia do que tem que fazer Farm do Grendel Farm do Grendel Será? Será que é? Vamos dar umas voltas aqui em volta Vamos dar umas voltas aqui em volta Bem complicado Defender E solo ainda É, vamos encarar Tem que ser Tem que ser O que é que é? Não tem que ser Eu não vou saber É, não tem que ser Mas nem que ser Tem que ser Eu não vou saber Tô, 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 guess so. Oh, shit. Vai, como assim? Não tem jeito de usar nada aqui Coisa essa Que jossa é essa? A missão está ali e eu acho que é solo, não é possível É gente, eu não entendo isso aqui E no próximo vídeo eu vou tentar mais esse negócio Eu não entendi porque estou tão fraco É isso aí Eu vou ficando por aqui Tem que analisar como fazer essa coisa hard Meio solo Que não deixou eu usar nem as coisas aqui Que jossa Cê é louco É isso aí, fui Dá um like aí E 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 aí